Ora, a semana passada o público decidiu que eu iria ter que beber shots ao longo do programa. E por isso mesmo temos aqui a Cocktail Team, que eu agradeço imensa a visita. E sempre que a produção tocar esta campainha, estou à vista, ou quando os convidados decidirem tocar aquela campainha, eu tenho que beber, pronto, é isso, eu tenho que beber um shot. E cá está, bem, o que é isto? Uau! Uau, cheira à lareira. Cheira à lareira. Pedro, não sei se queres alguma coisa. Para não te deixar sozinho, se calhar... O que é que bebes? Bebo uma lareira, está bem. Uma lareira também? Podemos trazer mais uma lareira aqui para o Pedro Brunhosa? Até eu vou esperar. Pronto, exato, mais uma. Para aí! Agora vem outra, agora vem outra vez para mim, não posso ficar à campainha. Esta era para mim. Estou solidário. Estás solidário. Ah, espera aí que tu... Ah, mas vais beber um coquetel diferente? Ah, mas sabe que ias beber um igual ao meu. Não, tu tens um coquetel igual ao meu. É uma lareira. Ah! Não sei como a mão esquerda, senão é penalti. Ah, é? Então, mas vais beber este penalti também? Está uma caneca. Então vá. Ah, um brinde. Nas Dróbia. Nas Dróbia não. Hoje não. Nas Dróbia. Está bem, papi. Saúde! É isso! É isso! É isso! Eu tenho muito, muito receio do que vai acontecer aqui esta noite na sequência dos shots que poderão... Eu não tenho muito receio. Não, não, para lá. Oh, Pedro! Eu vou te arde aí essa cafeinha. Caramba! Vamos, eu não digo não. Os primeiros eu bebo rápido. Eu acho que não há nada pior... Tu trabalhaste na noite, não é? Não há nada pior do que misturas. Não há nada pior do que misturas tudo. A pública onde eu aproveito para cutucar o núcleo interno dos convidados... Cutucar? E descobrir... Não vai! Nós quisámos que há 5 minutos, só 10 minutos, eu já vou para o 3-Shot. Só mais um. Eu sabia que isto era a péssima ideia. Era mais um. Obrigado. Está a ficar calor ou sou só eu? A moça! E a menta? Pastilha elástica. Bem, isto estava eu a dizer. Ora cá está para o meu bolso, és esta campainha. Estou bem metido. É para ficar mal disposto. Tu continuo, tens bebida ainda? Tenho, tenho, tenho. Este copo tem. Ficaste cheio de calor. Ficaste cheio de calor. Vai, Rocha. Tem um pão em pé. Vai, Edson. Já estás pior do que eu. O próximo. Obrigado por teres vindo. Posso abrir? Força, força. Queres fazer alguma introdução antes de... Obrigada, obrigada. Muito bem. É bem. Oi, Inês. Eu ouvi. Inês. Eu disse que ias trazer decência e tranquilidade. Não, não, não. Bem, então, a quinta dos animais, George Orwell. Muito obrigado. Para a nossa... Isto, nós estamos aqui a recolher estas lembranças para fazer depois o nosso leilão. Olha, mais um brinde. Vamos passar a noite nisto. Eu já percebi que isto vai ser complicado. Ai, Inês. Desculpa. Arca de Noé, sendo que, em Portugal, temos pouco orçamento, em vez de ser uma arca, era um bote, com dois lugares, e só podias ir tu e depois tinhas de escolher entre o teu marido e o teu cão. Quem é que tu levavas? Isto não é na... Não se faz. Pá, está bem. Eu já estou por tudo. Terias de escolher, não é? Pensar na vida na terra, como é que é que tu levavas? Eu acredito que ia conseguir levar os dois. Não dá, não dá, não dá. Tinhas de escolher um, Inês. Pois, é difícil. Quer dizer, eu agora não tenho cão, tenho um gato e ele não sabe nadar. É que ainda por cima... Não sabe nadar. Então quer dizer que escolherias o gato? Não, quer dizer, não sei. Isso é muito difícil. Olha que a resposta pode, pode... Mas vai dar um divórcio. Não, ao isso, ao divórcio, pode ser problemas da tua própria partida. Ah, eu já estou. É, que está bom, não é? Já não me custa nada. Diz? São shots full. São shots quê? Full. Full, sim. Full shot. Meu Deus, já ia.